Foram liberadas algumas rodovias e estradas que estavam interditadas por conta dos temporais que atingiram os vales do Mucuri e Jequitionha. Na BR-116, em Teoflotone, o tráfego funciona no sistema de Pariciga o dia inteiro. Já na MG-105, em Pavão, trânsito liberado pelo departamento de estradas e rodagens. A gente conversa sobre esse assunto com o repórter Fantone Pesso, que já aparece na tela. Ô, Fantone, que situação aquela no bairro Indaiá, hein? É, Saulo Bernardo, existem várias situações igual a essa. Logo mais no MG Record, nós vamos fazer um panorama, fazer um passeio paisagístico por essas situações aqui em Teoflotone. E a cada chuva a situação se agrava. Então, essa da Rua Fortaleza é igual a da Rua Paraíba. Mas nós vamos mostrar isso no MG Record. Vamos falar da liberação das estradas? Nós mostramos aí a questão da estrada em Cachoeirinha do Aranã, entre a comunidade Cachoeira do Aranã até a BR-116. Ficou interditada porque a chuva arrastou uma parte da pista, mas já foi feita a recuperação. Essa imagem que nós temos aí é da BR-116. É a limpeza de uma barreira que, pela terceira vez em um mês, a barreira desceu e interditou parte da BR-116 no bairro São Cristóvão em Teoflotone. E vai ficar a limpeza durante todo o dia. Isso está trazendo um transtorno muito grande, Saulo, porque trava o trânsito na BR-418, na Avenida Rachid Randel, no bairro Bela Vista. As atravessias da rodovia em vários pontos, no bairro Concórdia, no bairro São Cristóvão. Então, esse serviço aí vai durar. São duas máquinas trabalhando tempo hoje durante todo o dia para liberar a pista. E a informação mais importante para o trânsito é a questão da liberação da MG 105 no quilômetro 192, em Pavão. A força da enxurrada, esse aí que nós temos, essa imagem, que foi recuperada pelo DR num tempo recorde, foi só dar uma estiagem nesse momento. Tem uma garoa em Teoflotone em alguns pontos, Saulo, mas foi só o tempo firmar um pouco o DR, foi lá, recuperou a pista, deu condição de passagem para que não haja mais, tem aí a passagem de quase duas pistas, né? Para que as pessoas não passem por aquele transtorno de fazer mal de ação. Então, a MG 105 recuperada parcialmente e vamos torcer para que a chuva permita, ou a estiagem permita, que o DR possa melhorar esse trabalho que já foi feito, Saulo. Antônio, inclusive é isso que eu ia te perguntar. Chove agora em Teoflotone? Saulo, nesse exato momento, não. Não, mas o tempo está instável, a possibilidade, a previsão de chuva para hoje em torno de 10 milímetros, aí não se sabe onde é que ela vai acertar, mas o que preocupa aqui é justamente essa chuva localizada, essa chuva que está indeterminada. Nós já tivemos casos aqui, Saulo, que chove na zona norte da cidade e não chove na zona sul. E essa chuva concentrada com grande volume é que causa esses problemas de erosões, como vimos aí na rua Fortaleza, um problema que já se arrasta há vários anos, mas tem que ser, é uma obra muito cara, que tem que ser envolvida um volume muito grande, então tudo isso tem que ser pensado e repensado. Agora, não somente agora na chuva, no período chuvoso, Saulo, tem que ser pensado no início do ano. Então, agora, depois do carnaval, quando o Brasil voltar a funcionar, que as autoridades se reúnam para discutir o que vai ser feito no final do ano, para que em dezembro do ano que vem a gente não tenha essas imagens de novo aqui na tela. Ok, Fantônio. Obrigado pelas suas informações.